Fala rapaziada, beleza? DPJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo esse é o canal circuitativo, canal dedicado a produção musical se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos porque são 6 anos levando macetes do áudio pra que você possa sim, produzir um som de qualidade então vai lá, dá uma clicada na playlist que com certeza tem um vídeo pra você, e pra você que tá chegando agora se inscreva no canal, clique no sininho divulgue para os seus amigos pra que essas informações possam chegar a pessoas que precisam e pra você que tá chegando agora e você que já é do canal lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção preço congelado, hein por apenas 40 reais você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente é verdade ficou curioso? é só entrar em contato pelo e-mail circuitativobrasil.gmail.com circuitativobrasil.gmail.com o e-mail tá na descrição do vídeo vamos lá vídeo aula de hoje eu fiz uma vídeo aula sobre recuperação de vocal tá? foi uma das últimas aulas que eu fiz tá aí no canal se você clicar no canal e ver lá em vídeos você vai ver essa aula recupera restaurando o vocal na verdade o título você vai ver lá e eu vou fazer hoje uma restauração de um contrabaixo muita gente acha o contrabaixo um instrumento bem complicadinho de se encaixar numa mix né? e as vezes até gravar né? então eu hoje vim aqui trazer uma vídeo aula de como você consegue recuperar o som do baixo eu vou usar praticamente a mesma ideia que eu usei no vocal com algumas diferenças claro tá? e você vai sacar aqui mais ou menos o que a gente vai fazer nesse baixo beleza? então fica ligado na vídeo aula que com certeza é uma aula que vai ajudar bastante você tá? eu peguei um baixo aqui botei um baixo na pista esse baixo ele foi gravado meio sem capricho meio embolado meio tocado de qualquer jeito entendeu? e não tá muito legal o som pra encaixar numa mix ou seja em vez de somar tá diminuindo então o que eu tenho que fazer aqui? eu vou restaurar esse som do baixo na verdade eu vou pegar esse som do baixo e vou recriá-lo tá bom? é isso que a gente vai fazer agora vamos lá então vamos ouvir aqui o som do baixo você percebe que tem notas engasgando tem notas prendendo ali a execução também não foi muito boa então exatamente um baixo como esse que eu peguei pra fazer a videoaula pra mostrar pra vocês como se recupera um som do baixo tá? aqui eu não vou recuperar dinâmica de toque do jeito que o cara tocou se o cara tocou certo ou errado nada disso eu tô falando em termos sonoros eu tô falando de qualidade sonora tá? eu vou tentar recriar esse som do baixo aqui primeira coisa que eu vou usar eu vou seguir o mesmo método que eu fiz no vídeo da voz que você que não viu ainda é bom ver porque aquele vídeo ali com certeza vai somar bastante no seu conhecimento de áudio tá? vamos lá vou abrir um equalizador primeira coisa que eu vou fazer tá? vou trabalhar com ele com duas bandas preste bem atenção vou trabalhar com duas bandas tá? a primeira banda e a segunda banda beleza? na primeira banda seguindo a mesma ideia lá do tratamento da voz né? se você não assistiu recomendo mais uma vez que você assista que é um vídeo que vai somar pro seu conhecimento musical tá bom? e a segunda banda eu vou botar em 3K André por que que você localiza isso em 3K e 300 Hz? porque eu já fiz um estudo matemático em cima das frequências do equalizador e eu já sei aonde eu tenho que botar mais ou menos a minha localização de início de trabalho de recuperação do áudio tá? então como eu estudei muito equalização eu já sei aonde eu tenho que centralizar esse ponto existem pontos X e o nome disso aqui que eu faço é exatamente ou pontos estratégicos pode-se dizer assim beleza? vamos lá então o que que a gente vai fazer aqui a mesma coisa que a gente fez na última videoaula quem assistiu aí tá entendendo mais ou menos vou aqui dar um high pass opa desculpa deixa eu voltar aqui aqui é um low pass né e aqui é um high pass tá? então low pass e high pass tá? então o que que acontece aqui? eu vou tentar capturar a parte radiofônica do baixo parte radiofônica do baixo sim a parte radiofônica do baixo porque a nitidez do som tá localizado nesses dois pontos entre esses dois pontos estratégicos é onde tá a nitidez sonora às vezes você bota um grave lá e você não tem nitidez porque você tá perdendo essa parte do áudio e essa parte do áudio tá escondida quando você levanta essa parte do áudio você começa a ter uma coisa mais nítida e você começa a entender mais as notas tá bom? então a ideia é essa a gente vai primeiro capturar o entendimento das notas vamos lá então vou soltar aqui você vai ver que ele vai ficar mais médio normal vamos lá no caso desse baixo aqui eu tive uma pequena distorção de trastejo aquela distorção que não é uma distorção de efeito é uma distorção do próprio o cara tá batendo o dedo ali ele dá uma pancada no captador do baixo e dá aquele estalo né toc toc entendeu? então eu tenho muito isso nesse baixo aqui então esse baixo aqui eu vou trabalhar de uma forma diferente da voz o que eu vou fazer? eu vou capturar só a parte que me interessa vamos lá então então o que me interessa aqui eu capturei aqui as notas né seria o toque da corda beleza? e agora eu vou refazer começar a refazer o som do baixo vamos lá então mais um equalizador mesma coisa vou trabalhar com duas bandas só vai prestando atenção aí na videoaula vamos lá então aí aqui agora eu vou fazer um 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 diferente lá do 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 tratamento da voz né como eu falei quem viu o vídeo opa deixa eu tirar aqui que eu botei demais quem viu o vídeo vai entender high shelf aqui low shelf aqui então o que eu vou fazer aqui agora no low shelf eu vou aumentar para poder recuperar o grave do baixo vamos lá então ah mas primeiro eu vou fechar a banda aqui né tem que fechar a banda toda para que eu possa atuar só nessa área vamos lá você já viu que recuperou um pouquinho do grave beleza estamos chegando lá só que esse baixo ele tem um problema ele está com um probleminha aqui daquele toque do dedo no captador bem nessa região aqui se teu baixo tiver com esse problema você tem como amenizar esse problema fazendo um high shelf mais longo como assim como eu fiz aqui em 3K vamos ver se a gente consegue resolver em 3K porque aqui vai ser diferente do da voz vamos lá então vou pegar aqui o high shelf e vou fazer a mesma coisa fechar a banda inteira e vou aqui em vez de aumentar eu vou baixar vamos lá você vê que eu melhorei um pouco o lance do toque do dedo no captador né mas eu posso melhorar mais um pouco se por acaso o seu baixo precisar de brilho você vai fazer ao contrário você vai aumentar essa região se teu baixo precisar tirar brilho você vai baixar e se tiver algum problema parecido com esse aqui que você está vendo você vai ter que cortar mais a fundo é o que eu vou fazer agora eu vou pegar aqui mais ou menos em 1K tá vou pegar em 1K e vou fazer esse high shelf em 1K vamos ver como é que o som vai ficar opa já chegou um som interessante aí né chegou um som de baixo já que já ficou mais interessante porque eu amenizei o médio e ao mesmo tempo eu cortei aonde estava batendo no captador e estava estalando e isso é chato na música quando você bota isso numa mix parece que a tua mix está estalando tá dando pico né aquele clique né que dá na mix que fica horrível então parece que está acontecendo isso com a sua mix vamos lá até aqui tudo bem conseguimos chegar próximo do som que a gente quer vamos ouvir um som mais macio né do que estava antes vamos ouvir o anterior você vai ver que está um pouco mais alto mas vamos ouvir o anterior você vai ver que está tudo embolado cheio de estalo preste atenção vamos ouvir agora o que eu fiz vamos lá um pouco mais suave né um pouco mais suave um pouco mais nítido vamos lá vamos continuar aqui aqui a gente só está ainda está começando aqui eu vou trabalhar só uma banda tá você vê que é diferente lá da aula do vocal né você percebe logo que é um tratamento diferente vamos lá então o que eu vou fazer aqui eu vou localizar esse som em 200 hertz por que você vai localizar em 200 hertz André porque eu quero abrir uma brechinha para a caixa da bateria para deixar já essa brechinha aberta vou fechar aqui o máximo vou baixar entendeu mais ou menos até aqui e vou ouvir vamos lá já tem um som basicamente já chegando onde eu quero por que por que tu mexeu ali no 200 deu essa riscada no 200 ali para que eu possa quando a caixa da bateria bater a caixa sobressaiu o som do baixo nessa região porque a caixa ela está batendo em 200 hertz isso se ela tiver realmente batendo em 200 porque você pode ter uma caixa batendo em 180 acontece tá bom então você tem que ver onde está batendo o corpo da caixa e ali você dá uma rabiscada é um capricho tá bom galera então galera o que eu vou fazer aqui agora eu já recuperei bastante o som do baixo você percebeu ali que o som já foi bem recuperado eu dei uma limpada ficou um pouco melhor e agora o que eu vou fazer eu vou dar uma equalizada eu vou usar um equalizador do Ripper pronto aqui já com uma equalização de baixo já coloquei aqui vou usar também um amplo o Fender para dar uma texturizada e um L2 para segurar as pancadas vamos lá vamos ouvir o som do anterior e vamos ouvir o som agora para ver o que eu fiz aqui vamos lá então essa foi mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo eu sou André PJ produtor musical estou sempre aqui levando macetes dicas bacanas para que você possa assim produzir um som de qualidade beleza divulguem o canal para o seu amigo e a promoção está aí por apenas 40 reais mixagem e masterização fui tudo mais então você vai